Mais uma vez Caí no seu jogo Mais uma vez Tô nesse sufoco Até parece que o meu coração Gostar de solidão Adora brincar com fogo Paixão bandida Que bagunçou minha vida Que é mais forte que eu E outra vez Ela veio me procurar Gostoso perigo Eu não consigo Fugir daquele olhar Quando ela toca o meu corpo E viaja num desejo louco Eu me entrego, não consigo evitar Que magia tem essa mulher Que me enlouquece Faz amor comigo e depois desaparece Quando quer amor Ela vem aqui Dorme no meu teito E foge de mim Vá embora, leva a minha vida Joga os meus sonhos pelo chão Se esconde do meu coração Se esconde do meu coração Quando quer amor Ela vem aqui Dorme no meu peito Dorme no meu peito E foge de mim Vá embora, leva a minha vida Joga os meus sonhos pelo chão Se esconde do meu coração E outra vez Ela veio me procurar Gostoso perigo Eu não consigo Fugir daquele olhar Quando ela toca o meu corpo E viaja num desejo louco Eu me entrego, não consigo evitar Que magia tem essa mulher Que magia tem essa mulher Que me enlouquece Faz amor comigo e depois desaparece Quando quer amor Ela vem aqui Dorme no meu peito E foge de mim E foge de mim Vá embora, leva a minha vida Joga os meus sonhos pelo chão Se esconde do meu coração Quando quer amor Quando quer amor Ela vem Aqui Dorme no meu peito E foge de mim Amém Amém Amém